Música Bem, agora estamos aqui num local da cidade, a cidade de Castro, onde a gente pode avistar toda a cidade. E aqui ao fundo, você pode ver o Cristo Redentor. Pessoal, ali é uma pequena réplica do Cristo, ali, mas aqui em cima da cidade, olha só. Bacana. Olha, a gente acabou encontrando aqui as garupelas, né? O pessoal tá tirando foto aqui e aproveitando pra conhecer a cidade, né? Claro, por que não, por que um pouquinho de proteção, né? Depois de passeio, dar uma olhadinha aqui por Castro, que a gente fica lá no encontro e acaba não conhecendo a cidade. Então, show de bola, estamos aqui. Valeu, obrigada. E aí, estão gostando do passeio aí? Muito, muito. Ótimo, excelente. Cidade muito linda, muito aconchegante. Pena que não tá um sol, né? Ah, mas isso faz parte. Muito calor humano. Mas a gente já tá fazendo campanha pro próximo Vemás ser do sudeste pro nordeste, no calor. A gente tá cansada de muita jaqueta. Vamos lá pra poder curtir. Isso, pra gente curtir o sol. Tchau. Valeu. Boa evento aí pra vocês. Obrigada. Valeu. Tchau. Tchau. E aí, nós estamos aqui com o amigo Guilherme, lá de BH também, né? E, pô, é um lugar bem bacana, né? Até a nível de conhecimento, né? De cultural. Pra gente saber que isso aqui também é um dos poucos moinhos que tem aqui no Brasil, né? Sim, aqui, além da gente tá passeando, a gente tá aprendendo um pouco de história, conhecendo do nosso país. Pra gente que só via nos livros de história aqui, a gente tá tendo prazer de conhecer pessoalmente um dos maiores moinhos da América Latina, né? É um prazer. Então, além de tá curtindo passeio de moto, tá aprendendo também. É o que a moto nos proporciona aí, né? Um prazer de curtir isso aí. E viajar também, né? E viajar, claro, né? E conhecer pessoas e conhecer história. Agora, tá gostando do evento aqui? Sim, evento muito bom, estamos gostando. Tá nota 10. Legal. E aí, tá gostando também? Muito bom, excelente. E aproveitando também e conhecendo culturas de outros países, né? Dentro do Brasil. É isso aí. É o mais interessante. Muito interessante o funcionamento, ver que a construção é toda em madeira, tudo encaixada, é uma coisa única mesmo, né? Que só os sábios aí que saberiam dizer pra nós como isso tudo foi feito. É isso aí. E aí, mais uma vez a gente se encontrando, né? Depois de algum tempo aí que a gente se encontrou lá em BH, hoje a gente se encontrando aqui, que foi até bacana, né? Depois daquela entrevista lá, a gente acabou se falando e você acabou comprando a moto, né? Compramos e também rodando, curtindo a moto agora, isso é maravilha aqui da engenharia, é um negócio incrível, né, cara? Muito bacana. Muito legal mesmo, né? E é um pouquinho de outro país no próprio Brasil. E muito legal a organização deles, né, cara? Assim, a finca deles, tá muito bacana. Muita a ver com o motociclismo mesmo, né? Porque eles viveram, você vê o vídeo deles aqui, é muito legal, né? A associação que eles têm, muito bacana. Foi de bola. Legal, tá gostando aí do VMAIS? Maravilhoso. Encontro, encontrei a equação agora com o cara lá, pessoas que viajaram 50, 80, 100 países. Então você vê que tem muito espaço pra gente conhecer ainda, né? Tem muito pneu pra gente gastar. Olha, agora a gente tá com o Lincoln e a Gisele que estão aqui também. Então até a gente falando que ele assiste muito os nossos vídeos, né, assiste o nosso trabalho. E é muito bacana a gente poder passar isso pro público, né? E o bacana é você pegar informações de uma viagem, né? Nós viajamos bastante e o legal da história é que toda viagem que a gente faz, nós procuramos buscar em algum lugar, vídeos, etc, algum conhecimento. E a gente sempre encontra nos teus vídeos, muito conhecimento, muita coisa que pode acontecer lá na frente que nós podemos nos precaver aqui, né? E é muito bacana e você tá de parabéns. Até eu olhei e falei, conheço esse menino, vamos lá conversar com ele, vamos tirar foto, pegar autógrafo, porque o cara é famoso. Porque muitas pessoas assistem e é muito legal isso, né? Não, isso é bacana que eu viajei agora com um casal que foi comigo pra Bolívia, né? Eu fui mostrar justamente o casal, como que ele suportaria uma viagem com as dificuldades, né? Já passou dificuldade com ele? Olha, eu digo pra você, assim, que eu acho que eu sou mais corajosa do que o Lincoln mesmo, assim, eu aguento firme com ele, eu adoro viajar, eu adoro moto, eu encaro mesmo. Que bacana, né, Lincoln? Aí você conseguiu agregar a tua esposa com a viagem, que é o que a gente gosta, né? É uma coisa de liberdade, né? E eu acho que você estar junto com a sua companheira se torna muito mais prazeroso. Nossa, é muito melhor, porque assim, você tem uma pessoa com quem você pode contar. E a Gisele é sempre a nossa, a minha navegadora. Então toda a logística de toda a viagem que nós fazemos, quem faz é ela. Eu piloto, eu sempre digo, ó, deixa daí pra frente quem vai sou eu, você só me direciona. E ela monta todas as viagens, desde hotel se precisar, recursos, o que fazer, pedágios, etc. E isso me ajuda muito, assim. É, isso eu acho que a viagem é uma dica que ele tá dando aqui, que é o planejamento é fundamental pra você fazer uma boa viagem. E realmente é aquele negócio, ela planejando, você pilotando, e você fica tranquilo pra saber que tem alguém do teu lado te apoiando também, né? E assim, o que eu sempre falo pra todos é o seguinte, eu tenho essa moto por conta dela, por causa dela. E apesar de eu gostar muito, sempre gostei de moto, mas quando nós nos conhecemos foi já em cima praticamente de uma moto, né? E até me surpreendeu, eu falei, nossa, essa guria aí conhece motociclismo, né? Eu pedi pra você pilota, ela, não, pilotar eu não piloto. Eu falei, nossa, mas você na garupa é melhor do que eu dirigindo. Brinquei, né? E ali já surgiu uma parceria, um conhecimento, e o relacionamento foi melhorando, enfim, estamos juntos, né amor? Há quanto tempo já juntos? Três anos já. Que bacana, e essas viagens aí, cada vez que viaja, mais une o casal, né? Sempre, sempre, porque o que acontece? Numa viagem, você briga, você conversa, você tem um tempo pra você, né? E vai melhorando o relacionamento, porque você, pense, você tá lá em Santiago, no Chile. Só nós dois, um precisando do outro. Se você briga, você tem que voltar a conversar, você tem que falar, você tem que se dar bem. E, por exemplo, se eu deixo ela lá, ela tem o mapa da volta, como é que eu volto, enfim. Inclusive, a nossa viagem, essa que a gente fez pro Chile, a nossa proposta era ir, né? Sem se preocupar muito com o erro. Então, a gente não levou o GPS. Então, ela fez os mapas, e quando nós errávamos, aí agora, o que fazemos, né? Porto, você errou, mas é você que errou lá e tal, enfim. Você acaba conversando. Muito bacana. São várias histórias no motociclismo, hoje a gente tá ouvindo várias histórias aqui. É muito bacana ouvir o relato deles aí. Você que, às vezes, tem a curiosidade e tem a dificuldade de comprar uma moto e sair viajando, tá aí um casal que tá demonstrando que tudo é possível quando você tem aquele espírito de aventura. E outra, uma coisa importante que você falou, o detalhe da moto. A moto é importante, lógico, com tecnologia ou não. Mas, assim, não se prenda pra fazer uma viagem porque você tem uma moto pequena ou uma moto grande ou você não tem habilidades. Se você não tem habilidades, você adquire habilidades. Faça um treinamento, busque a informação, né? E a minha conversa é assim, você vai aonde você quiser com a moto que você quiser. É, isso é verdade, né? Legal. Aí, você que tá nos assistindo, mais um conselho aí. E agradecendo mais uma vez a vocês aí pelo carinho de estar com a gente aí no programa Estilo Lodical. A gente vai continuar mais um pouquinho nesse evento maravilhoso aí, feito pelo VMAIS. E obrigado mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade e, assim, quem gosta e não tem a moto, procure uma moto. Você vai ter, sim, uma moto do teu tamanho, com o valor que você pode pagar. Não deixe o teu sonho pra amanhã. Tire ele da gaveta e vá curtir a vida. É, nesse evento aqui do VMAIS, a gente aproveita e conhece a cidade, né? Aproveitando não só o evento, né? Mas toda viagem a gente acaba conhecendo um pouquinho da cidade, dos pontos turísticos. E aqui a gente tá no Morro do Cristo, né? Bacana essa réplica do Cristo, né? É bacana. A gente tá aqui. Quem já visitou o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. E agora chegar aqui e ver um Cristo mais pequeno, mas simbólico, no Morro do Cristo, aqui sobre o parque da cidade. É muito bacana. Muito bacana conhecer os espaços culturais das cidades, quando a gente viaja de moto. Não só de moto, né? Mas quase toda viagem é sempre bem-vindo culturalmente, né? Claro, óbvio, óbvio. A gente sempre que viaja, tenta saber a história das cidades, a comunidade. Toda essa história é cultura do Brasil. Então é muito bacana a gente viajar de moto e conhecer também essa parte das cidades. Agora você tem a agência de turismo, né? Então fica mais fácil viajar. É isso aí, gente. Pra poder vender, tem que conhecer. É em Belo Horizonte, né? Isso. É a agência de viagem lá em BH. Ah, legal. Então, Eric, a gente já esteve com ele lá, mas é bacana, né? Tá aqui, podendo registrar essas imagens aqui. É um lugar bonito, né? Já conhecia, Castro? Não, primeira vez aqui, cara. Mas realmente é uma cidade muito bonita, uma cidade histórica. Uma das mais antigas aqui do estado do Paraná. E além de Castro, aqui do lado tem Castrolanda, né? Que é uma comunidade holandesa, como tem também em São Paulo, Holambra, né? Vale a pena conhecer também. É onde está sendo feito o evento lá no Centro de Exposições. E também tem o moinho, né? Que é bastante conhecido. O moinho maior da América Latina, né? Que você deve ter passado por lá. E agora sim, estamos aqui com o Mozart Lopes, ele que é um dos organizadores. Ele que ajudou a montar essa estrutura aqui. Ele que fez tudo, que isso tudo acontecesse aqui em Castro, né? Que Castro, pra quem não sabe, é o maior produtor leiteiro do Brasil. Da América Latina. Da América Latina, né? E hoje é um prazer muito grande. A gente está aqui, podendo registrar essas imagens aqui. Ainda mais com esse evento aqui, que chama centenas de motociclistas. É muito gratificante. E você também é motociclista, né? Isso, exatamente. É um prazer receber todos os companheiros motociclistas. E quero dividir aqui a responsabilidade do evento junto com o meu amigo Max Schmidt. Faz três meses que a gente estava nesse trabalho, para receber bem os amigos aí, nesse oitavo encontro do VMAX. E Castro hoje recebe de braços abertos todos os companheiros motociclistas. Conseguimos aqui, com o apoio da Prefeitura Municipal de Castro, e de alguns patrocinadores, com que fosse cedido esse espaço. É um evento muito bem feito. E Castro, como terra de tropeiro, fundada em 19 de março de 1704, somos uma cidade de 312 anos, na época recebeu os primeiros tropeiros que por aqui passavam. Caminho de Viamão-Sorocaba. E hoje recebemos os tropeiros novos, atuais, com as suas máquinas de aço. Os viajantes pela América Latina, o pessoal que viaja muito aí, se revendo, se reencontrando num encontro maravilhoso, apesar da dificuldade do tempo aí, do frio nessa época aqui em Castro, uma cidade fria, mas o calor do encontro está aí nas filmagens, nas imagens. E para nós, de Cidade de Castro, é um prazer receber a todos os companheiros motociclistas aqui na nossa cidade de Castro. Bem, antes de encerrar, já estamos aqui com o Marcos Virtuolino, que é o vice-prefeito e motociclista também, né? Isso que é bacana, a gente poder mostrar um pouquinho dessa terra do Castro, né? E poder participar aqui no VMAIS, né? A convite do Marcos, a convite dos integrantes, dos organizadores da equipe todo do VMAIS. E foi um prazer conhecer essa cidade fantástica. Estivemos no Moinho, estivemos lá no Cristo e foi muito legal, bacana. Parabéns pela cidade. Legal, obrigado. Obrigado pela presença de vocês aqui. Nós também, como motociclistas, sempre curtimos muito esse tipo de evento. E ficamos muito satisfeitos e honrados aí junto com o Marcos, o pessoal, os amigos nossos, que trouxeram esse evento para Castro. Sejam sempre todos muito bem-vindos. E estamos aqui de braço aberto sempre para recebê-los. Sejam bem-vindos à Castro sempre. Bem, galera, então vamos encerrando o som do rock'n'roll aqui diretamente de Castro. Vamos encerrando mais uma vez aqui o programa Estilo Radical. E graças aos organizadores que fizeram parte desse programa aqui, que fizemos pelo convite que eles fizeram a gente no programa Estilo Radical. E graças ao Guiana, graças ao Marcos, graças a toda a equipe do VMAIS que fizeram isso aqui uma festa incrível para o motociclismo brasileiro. Queria agradecer imensamente o convite e o carinho pela recepção, Guiana. Não tenho nem palavras para agradecer esse convite e essa família que eu fiz aqui dentro do VMAIS. É verdade. É a gente que agradece, né? Agora se o VMAIS já estava divulgado, o teu programa então ferrou, cara. E eu como responsável de fazer crachá, estou ferrado. Amanhã vai passar para 500. Então nós só temos a agradecer mesmo. E espero que tenha gostado do evento, que seja digno do teu programa chegar, a divulgação que você tem e que é o que a gente espera mesmo, tá? Que passe essa imagem do que é o VMAIS, é família, gente que gosta de moto, gente que gosta de viagem e é uma comunidade de ajuda. E é assim que a gente leva, né? Dessa ajuda virou amizades pessoais e o grupo está crescendo. Graças a Deus é o trabalho de muitos e esse ano acho que foi fera. Esse ano foi bala, foi legal. É, e você que está assistindo aí, venha conhecer um pouquinho, você que gosta de viagem, você que é uma pessoa que gosta de moto, e tem um carinho grande pelo programa, por essas pessoas que gostam do motociclismo. Fazem história hoje no motociclismo, no VMAIS e algumas outras comunidades no Facebook, que hoje, através do Facebook, abriu muito mais as posições para esse motociclismo crescer cada vez mais. E agradeço a você. Cara, agradecer a todos, agradecer ao Guina, agradecer a você, agradecer a quem veio aqui a Castro. O evento foi excelente, pelo menos para mim, foi um prazer imenso estar recebendo a todos, todos mesmo. Moderadores, colaboradores, o pessoal que veio, teve gente de Vitória, gente de Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, todo mundo. Cara, Rio de Janeiro, Raíssa aqui, cara, verdade mesmo, foi muito bom, foi um prazer. E espero que, precisando de mim, estou à disposição e venha conhecer Castro. Legal, mais uma vez, obrigado, gente. E vocês que gostaram, viagem de moto, América do Sul, você está convidado a participar também, você que é motociclista, mais uma vez, então venha também pegar as dicas que essas pessoas maravilhosas dão para você que vai viajar e você que tem a família e que queira mostrar um pouquinho mais desse amor que a gente tem pelas duas rosas. Vamos lá, vamos continuar. Agora não acaba aqui, acaba quando todo mundo chegar em casa, que é a hora que se encerra o VMAX aqui nessa reunião bacana. Então, eu queria agradecer a você telespectador e a gente volta no próximo programa com mais Estilo Lá de Cal. Valeu? Até lá. Valeu, galera. Um abraço.